A Polícia Federal desarticulou um esquema criminoso que aplicava golpes em benefícios do auxílio emergencial. Um funcionário de uma casa lotérica em Belém de São Francisco cobrava de forma ilegal 10% dos valores para que os beneficiários não enfrentassem filas. De acordo com a Polícia Federal, o esquema criminoso contra beneficiários do auxílio emergencial começou em abril deste ano. O golpe funcionava da seguinte forma. Um funcionário de uma casa lotérica de Belém de São Francisco no sertão do estado cobrava 10% do valor do auxílio emergencial para que as vítimas não precisassem enfrentar filas. O jovem de 26 anos contava com a ajuda de um motoboy de 43 anos que ficava responsável por localizar beneficiários do auxílio emergencial e coletar os cartões e as senhas. Esse motoboy, aliado a esse funcionário da casa lotérica, saia para procurar as pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial. Pegava os cartões dela e também as senhas e dizia que para que elas não pudessem pegar filas, eles iriam sacar o dinheiro e tirar 10% daquele valor. Na casa de um dos investigados foram recolhidos 27 cartões do Bolsa Família e do Cidadão, além de uma quantia em dinheiro, comprovantes bancários e um caderno com anotações de saques. O material foi apreendido na sexta-feira passada, durante a operação ágil emergencial, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra os dois envolvidos no esquema, que foi descoberto graças a uma denúncia no Ministério Público Federal. Além de Belém do São Francisco, a dupla também teria praticado o mesmo golpe em outras cidades do sertão. O dono da lotérica desconfiou da atitude criminosa desse empregado e ele pediu demissão. Foi para outras cidades, como Salgueira e Cabralbó, e continuou a fazer a mesma coisa. Agora essas pessoas e esses suspeitos serão intimados a comparecer na Polícia Federal e vão ser responsabilizados pelo crime de corrupção ativa. E caso essas pessoas venham a ser condenadas, podem pegar penas aí que podem chegar até 12 anos de reclusão.